Morai, os agricultores, santos e doutores, morai como nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve, salve a Mãe de Jesus, aqui nosso campo e nosso louvor. Mãe do céu doente, morai, Mãe dos doentes, morai, do menor carrente, morai por nós. Mãe dos operários, morai, dos presidiários, morai, dos sem salários, morai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor. Próximo, Avenida Garanhuns, aqui, próxima aqui a Garanhuns, você vai logo ver, na entrada tem uma padaria ali, você vai logo ver, tá bom pessoal? A igreja hoje está comemorando o Corpus Christus, tá bom pessoal? Espero que você gostou do vídeo. E se na sua cidade tem aí, hoje, aí a celebração de Corpus Christus, comenta aí embaixo, compartilha, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? E até a próxima. Se você gostou do vídeo, fala pra mim aí, tá bom? Se tiver aí acontecendo também na sua região, qualquer região onde você está morando, fique à vontade. Muito obrigada. Até a próxima.